O que é você? O que é você? Dentro do teu corpo eu sei Sua alma eu sou Por mim eu vou afinar Aqui, aqui, aqui O que é você? O que é sério então em ti não me lembra Dentro de você enquanto a minha mente escuta Suas costas fortes no meu sangue A minha cura nem a morte me assusta E toda essa gente que reza por nós Contaria num instante a nos ver a sós No meu ouvido, som da sua voz Então eu vou ir Eu vou estar Onde você estiver Eu vou queimar Pelo graça de te ver O seu carinho Eu me lembro do que eu vou ser Sua alma eu sou Por mim Eu vou ficar Acredito Acredito Tanto em nós Eu tive uma revelação Eu vi nosso futuro Onde está Com fogos no céu Enquanto eu beijo Sua alma eu sou E as minhas pernas E as minhas pernas Eu vou ficar Aqui 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 Eu vou ficar Aqui 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 E as minhas pernas